Vem Carol, vem, vem, vem Carol, vem, 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 vem Carol Se liga no batuque do balanço, que balança essa menina Opa, beleza! Gente, é nesse finalzinho de tarde, eu tô gravando aqui com a presença do sol Olha que linda, a pele fica com aspectos de saudável Que eu trago pra vocês a resenha de lançamentos da Tracta E são essas duas paletas aqui de sombras Que eu até já mostrei pra vocês lá no Instagram E falei que a pigmentação dela é maravilhosa A nível de uso profissional Então se você quer conferir uma resenha completa Mostrando até vários looks utilizando essas paletas Clica em gostei, mas clica mesmo, hein? Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito E vem comigo A Tracta me mandou um e-mail falando se eu gostaria de receber lançamentos dele Assim ó, saindo do forno Pra fazer aqueles looks que dê pra utilizar De manhã, de tarde, né? Algum evento mais descontraído E também fazer aquele olhão bem caprichado pra noite Então a primeira coisa que eu pensei Me atentando a esses detalhes e o estilo, né? Da proposta Eu falei, meu Deus, é claro que eu quero E as minhas seguidoras vão amar Receber aí esse feedback de primeira mão Primeira coisa que vocês gostam de saber de cara É o design da embalagem As cores das sombras E também a pigmentação e textura Então eu vou deixar rolando um videozinho aí pra vocês Que eu já filmei bem de pertinho A embalagem dela, gente, é toda pretinha Esse preto assim, meio brilhoso, né? Não é fosco Assim que você abre Ele é um estojo muito bonito, assim Ele é bem compactado E vem as sombras aí nessas quantidades, né? Em rodelinha, bem distribuído O primeiro que eu vou mostrar pra vocês É o quarteto de sombras Glant Assim que você abre Ou seja, logo de cara consegue identificar as tonalidades E ela vem com um marrom, assim, bem chocolate Ele não é um marrom quente Nem um marrom frio Ele é aquele marrom intermediário Que dá pra todos os tipos de pele, né? Logo abaixo vem aquele tom de rosê opaco Esse rosê é muito bom Porque dá pra você fazer aquela pálpebra lisa, né? Sem cintilância Mas também dá pra você utilizar pra iluminar Abaixo da sobrancelha Fazer um cantinho da lágrima Fica muito bonito Do outro lado vem aí esse tom de cobre Ele não é dourado Ele é um tom de ouro velho, sabe? Fechado, muito bonito Dá pra você fazer aquele olho pálpebra luz Dá pra fazer aquele olho de cobre com marrom e vinho Fica muito, muito bonito Logo abaixo tem esse tom aí Que é aquele tom mais colorido Que é o tom vinho, né? Já que a gente tem aqui três tons neutros Que é o marrom, o cobre e também o rosê Vem aí esse tom pra dar uma alegria Trazer uma cor pra tonalidade do look que você vai fazer O que me chamou muita atenção O fato dele não ter a cintilância Porque dá pra você utilizar na pálpebra toda Dá pra você esfumar a área dos olhos Dá pra você fazer algum detalhe Então fica muito bonito dependendo da sua criatividade E o segundo quarteto é esse aqui Que é o Basic Que é o básico, né? E ele realmente, ele faz jus ao nome Assim que você abre Você consegue identificar de cara Que o marrom e o rosê São idênticos ao da outra paleta O que vai mudar é a proposta ao lado Que naquela outra paleta Era aquele ouro velho Bronze Com abaixo o violeta, né? Aquele vinho opaco E nessa aqui você vai encontrar O preto opaco Mas esse é preto, menina É preto, 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 preto E logo abaixo ele tem aquele tom Que a maioria das pessoas amam Que é aquele rosê com cintilância Que dá pra fazer aqueles looks Mais românticos E também mais babadeiros Que você respeita Assim que eu passo o dedo Ela logo pigmenta E ela dá essa coisa assim, sabe? Não fica esfarelando Você sente que ela gruda bem na pele Independente de fixador E assim que você transfere pra área dos olhos Você consegue perceber Que ela dá aquela marcada com vontade Agora que a gente já tem todos esses detalhes Vamos ver alguns dos looks Que você consegue criar com esses quartetes Eu começo com marrom no côncavo Depois eu coloco esse pretinho bem na diagonal Vou iluminando abaixo da sobrancelha Com aquele rosê opaco E uso rosê com cintilância Pra fazer aquela pálpebra incrível Bem iluminada O resultado final Você acrescenta o que? Cílios postiços, delineador E você tem aí uma maquiagem de olhos perfeita Você pode construir, né? Uma coisa mais pro dia a dia Você começa aquele esfumadinho de marrom Depois você acrescenta aquele rosê opaco E pronto Você já tem uma maquiagem aí Pro seu dia a dia trabalho Agora se você vai fazer aquele happy hour Vai sair depois Ou você tem alguma festa E você já desistiu daquele basiquinho no meio do caminho Calma, você pode reverter essa situação com o mesmo quarteto É só você aplicar um pouquinho, né? Esfumar um pouquinho aí o seu côncavo Com esse tom mais de violeta Pra criar esse degradê E também dá uma boa iluminada com o pincel umedecido Com essa sombra cobre Aí, minha filha, o resultado é com você Você ataca numa máscara pra cílios Coloca uns cílios postiços Que dá um resultado ainda mais perfeito E hoje mesmo eu tô utilizando esse quartetinho aqui Que é o Basic na área dos olhos Só que ao invés de fazer aquela carregada, né? Com preto Eu fiz já um olho mais suave Um degradê de marrom E dei aquela iluminada na pálpebra, né? Com esse rosê mais cintilante Ah, e o batom que eu tô utilizando Que é esse nude perfeito Vou passar a dizer dos vídeos Os batons que eu tô utilizando E o de hoje é o batom líquido da Tracta A referência dele é o Bonita 33 E, gente Você realmente, você fica com uma cara de bonita Assim, chiquitudo Como eu falei pra vocês Pra mim, isso é paleta nível de uso profissional Se você é maquiador da área Gostou dessas tonalidades Achou que são ótimas pra você tá levando Pra fazer as suas clientes Pode investir sem medo Porque a fixação, gente Eu fiquei mais ou menos Tipo assim, em mais de 7, 8 horas E as sombras ficaram intactas Não escorreram Não caíram Não craquelaram E isso pra mim, gente É o que mais importa Bom, gente Amei trazer esse estilo de conteúdo pra vocês Tô querendo cada vez mais, né? Mudar Trazer lançamentos Mostrar, assim, esses detalhes Tintim por tintim Pra você aí, na hora de você comprar Você saber bem direitinho Do que você tá investindo Então eu tô aqui pra te ajudar Vou aproveitar que a Tracta me presenteou E vou deixar também aqui abaixo Todas as redes sociais da Tracta O site O valor sugerido E onde você pode encontrar também, tá? Então é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo E, ah, já vou dizendo pra vocês Em breve Tem mais produtinhos Resenhas aí Completos Com todos esses detalhes Tchau